Só queria tirar umas dúvidas antes, Ivan, que a gente recebe aqui nos nossos atendimentos, aqui na Destino Viagens. Primeiro, qual o horário de funcionamento do parque? Que horas que ele abre e que horas que ele fecha? O parque está aberto das 11 às 17 horas e com exclusividade para os nossos hóspedes dos hotéis e resorts do Parque, a gente abre uma hora mais cedo, das 10 às 17. Então, essa uma hora é uma hora exclusiva, são as nossas Magic Hours para você curtir com exclusividade e poder tirar sua selfie sossegado, repetir aquela atração que você mais gostou, ir naquela que você não conseguiu ir. Então, todos os dias, uma zona diferente do parque vai estar aberta com exclusividade para os nossos hóspedes. E essa hora mais faz toda a diferença, viu, Ivan? Demais. Porque, ao longo do dia, igual você falou, o parque funciona das 11 às 17 horas. Então, nesse período, as atrações mais concorridas, as que são lançadas, né, que são novidade, elas acabam gerando um pouquinho de fila que você tem que ficar aguardando, né? Não são coisas tão longas, tão demoradas, mas existe um pouquinho de fila. Mas, se você está hospedado em um dos hotéis e resorts do Beach Park, essa primeira hora extra aí, que é exclusiva para a off, você consegue aproveitar ao máximo e ir nos brinquedos que você mais gosta, sem pegar fila. Então, faz bastante diferença. Ivan, outra dúvida, para quem não está hospedado no complexo, mas vai lá passar o dia no Beach Park, compra o ingresso. Uma vez que você entrou no parque aquático, você pode sair e entrar de novo ou não? Pode sair sim, na saída, na sua primeira saída. Você vai fazer um cadastro prévio, onde você vai receber uma pulseira, bater com o aluno e garante com que você retorne quantas vezes você quiser. Não só para quem compra o Day Use, mas para hóspedes também. Hóspedes, ah, é um acesso por dia? Não, você pode acessar quantas vezes quiser. Hóspedes, ah, é um acesso por dia.